Tá descamando, tá coçando a pele, a unha tá feia, tá chegando calor, tá com vergonha de mostrar suas unhas? Pode ser micose? Ela tá aqui nos orientando, a dermatologista Mariana Moura. Agora, antes da gente mostrar umas fotos que chegaram, Luquinha, que toque você tem pra gente? Pra você que procura um profissional qualificado e também com experiência em cirurgia plástica, atenção que a Clínica Menezes possui mais de 20 anos atuando na área da cirurgia plástica em Taubaté e também em São José dos Campos e tá pronta pra te atender. Possui excelentes profissionais pra cuidar das necessidades reconstrutoras e estéticas, respeitando as limitações individuais de cada paciente, o que é tão importante, né? Mas também tá equipada com o que há de mais moderno pra garantir o máximo de segurança e conforto. Conta atualmente com dois consultórios médicos, três salas de curativos, quatro apartamentos de internação e centro com três salas de cirurgia. Tudo isso num espaço lindo, planejado em detalhes que garante o requinte e também conforto da clínica. Então, a gente une aqui o que é o conforto, a tecnologia, a segurança e, com certeza, seguindo aí os mais altos padrões de higiene, tudo pensado na sua segurança, sim, no bem-estar. Você que sonha e pode, sim, ter, então, esse sonho realizado pela Clínica Menezes. Muito querido, doutor João. Um beijo pro doutor João. Bom, vamos voltar a falar sobre micose. Tem umas fotos, aliás, coisas que eu achei que, por exemplo, fosse alergia e não é micose, Luquinha. Vamos comentar, então, doutora? Vamos lá. Vamos lá. Essa é a primeira foto. Isso daqui é uma micose de unha, tá? Você vê que ela tá acometida até o leito, então aqui a gente vai ter que tratar com medicamento oral. Não vai adiantar só passar pomadinha ou esmalte. Tem que cortar a unha que tá oca, tem que desinfetar o sapato, que isso é muito importante no tratamento. Lixar, desinfetar alicate e seguir a orientação. São vários detalhezinhos que fazem toda a diferença. Vamos lá, então. Essa daqui é super legal, porque às vezes o paciente acha que é só micose, mas é que tem uma bactéria. Tanto que você pode ver que ela tá esverdeada e é uma bactéria grávida, chama pseudomonas essa bactéria. Então, além do antifúngico e dos cuidados do sapato, a gente tem que tratar com antibiótico. É um tratamento um pouco mais longo e importante de ser feito, porque não é só um fungo ali que tá deixando a unha feia. Tem uma bactéria mais agressiva. Pessoal, a gente tá comentando sobre o vinagre. Tanta gente falando num caso desse é bactéria. Aí não tem vinagre, gente, que vai resolver não. Não tem vinagre que vai resolver. De repente abre porta pra alguma infecção mais séria, é isso? Abre, abre porta. Se ela machucar aquele dedo que tá com a infecção já, né, fizer um machucadinho, ele pode ir pra corrente sanguínea, infectar o pé de uma maneira geral. A gente recebeu umas outras fotos aqui que já já a gente vai mostrar. Virar um pouquinho o assunto, quer mudar o seu sorriso, ficar com o dente branco, lindo, com cara de artista de televisão. Você sempre tem que contar com profissionais sérios, capacitados. A gente sempre fala do OrtoVip, são mais de 16 anos na nossa região, uma clínica completa. Olha como tem gente feliz com o OrtoVip. Me incomodava no meu sorriso, eram as obturações amareladas em dentes assim da frente. Quando a gente vai sorrida e já fica assim, nossa, né, acho que estão reparando que meu dente tá amarelo, que meu dente tá, a obturação tá destacada, não tá no mesmo tom do dente, né. E daí quando eu fiquei sabendo que existia esse tratamento, as facetas, né, laminadas, eu adorei. E tive um atendimento muito, muito satisfatório mesmo. Me deu uma outra postura, um outro tipo de comportamento, sem medo de sorrir. Então eu indico, acho que quem tem problema de tá sorrindo, eu recomendo procurar o OrtoVip, que vai ter o que procura. Então às vezes você tá fazendo uma coisa, daí descobre que precisa fazer canal, tem o especialista pra fazer o canal também. Então cada um tem a sua área e é uma turma, né, que todo tratamento você encontra aqui. Realmente uma clínica completa, todos os contatos, ortovip.com.br. E o ministro Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 15 dias pra Procuradoria-Geral da República decidir, se denuncia o presidente Michel Temer no inquérito que investiga repasses da Odebrecht do partido dele, né, ao MDB. Solange, segundo a Polícia Federal, há indícios de que Temer recebeu vantagem indevida da Odebrecht. A polícia aponta os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Já adiaram não sei quantas vezes. É uma coisa interessante isso, entendeu? Não sei quantas vezes já adiaram, mas enfim. Vamos lá então? Bora pra Beijo, que é tão bom. Aliás, esse amigo tá tão apaixonado, mas tá na sofrência. Tá doendo? Porque você foi embora e saiu da minha vida Eu vivo até chorando hoje, triste aqui estou E aí Meu amigo Já adiante o que você foi embora e saiu da minha vida Já adiante o que você foi embora e saiu da minha vida